Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal, ainda na fase de comemoração dos 10 mil inscritos, né? Então se você já é inscrito no meu canal, parabéns para você que você faz parte dessa história nossa. Se você não é inscrito, vem para cá que você vai fazer parte do nosso canal e receber o material que a gente tem publicado a respeito de reflexologia podal, reflexoterapia e outras técnicas naturais que nós utilizamos aqui no nosso espaço terapêutico. Hoje aqui na coluna Roberto Rodrigues Responde, tem uma pergunta de uma colega nossa, da Rose, eu vou colocar o áudio da pergunta dela e na sequência eu faço a resposta, então vamos ouvir. Olá, boa tarde, boa tarde professor, boa tarde a todos. Professor, eu tenho uma pergunta. Qual protocolo eu posso usar para um paciente vitimista e manipulador? E a característica da paciente é uma pessoa rígida, não gosta de escutar, não gosta de ser contrariada, não bebe água também, né? Eu acho que, não sei se esse é um detalhe importante, mas ela não tem o tempo de beber água e de todas as situações que ocorrem, ela é vitimista, né? E ela é manipuladora. Dentro desse quadro, qual o melhor protocolo que eu posso estar usando? Pergunta bastante interessante da Rose. Ela estive refletindo bastante sobre essa pergunta que ela nos faz, né? E de que forma mais fácil que eu poderia ilustrar essa resposta. Porque é uma pergunta muito profunda, tá? A gente tem como ajudar um cliente assim? Com certeza. E ajuda muito. Ele melhora o quadro desse vitimismo, né? A pessoa não tomar água, enfim, uma série de coisas a gente tem como ajudar e muito. Só que a pergunta dela é uma pergunta assim tão profunda que a pergunta dela, eu diria assim, que a pergunta sua, Rose, se resume no módulo emocional, tá? No módulo emocional do meu curso, né? No módulo avançado das dores emocionais. Então, é uma pergunta que o terapeuta, ele precisa ter uma aproximação maior com o cliente. Ele precisa sentir energeticamente como que tá o seu cliente. Saber como lidar com essas questões é um trabalho que a gente não... Não existe uma receita pronta, uma resposta pronta, né? Um protocolo, ó, aperta aqui, aperta ali, aperta lá, faz isso, faz aquilo, que você vai conseguir o resultado. Este resultado, para clientes vitimistas, se colocam na posição de coitado, né? É muito cético com muitas coisas. É um trabalho de evolução. Então, a resposta para essa pergunta, eu diria que é o acompanhamento de todo o conteúdo que eu tenho publicado no YouTube, tá? Aqui no YouTube e nas outras mídias sociais. Consumindo todos esses vídeos, você vai ter a resposta. Sabe por quê? Porque essa resposta é um apanhado de tudo, sabe? É como se essa pergunta, para essa resposta, fosse a cereja do bolo, sabe? Quando é a cereja do bolo, ou aquelas raspas de chocolate em cima do bolo, é a última coisa que vai em cima do bolo. Só que para construir o bolo, né, a gente precisa de ingredientes. Farinha, óleo, leite, ovos e por aí vai. Se é um bolo de chocolate, precisa de chocolate. Se é um bolo de cenoura, precisa de cenoura. Se é um bolo de laranja, e por aí vai. Então, a resposta para essa pergunta é a construção de tudo que a gente vem passando para vocês. É vocês absorverem o conhecimento de tudo aquilo que a gente já vem passando ao longo desses três anos de canal, né? Estamos aí com três anos de canal, todos os vídeos que a gente tem. Então, é uma somatória, sabe? É uma somatória. Não dá para ter uma resposta, tá? É aqui, ó. Aperta aqui, aperta ali, aperta lá, aqui vai dar o resultado. Não é assim que funciona. Por que não é assim? Pela proposta minha, né? Eu sendo professor de vocês, para aqueles que são meus alunos, eu sendo professor de vocês, eu procuro ensinar dessa forma, tá? Que a gente precisa ter um conhecimento amplo do nosso cliente. O cliente chegou no seu espaço terapêutico, como a Rose coloca. A cliente, né? Parece que é uma mulher. Ela chega e se coloca, você começa a perceber no que ela traz. Ela é assim, assada. Ah, ela é muito vitimista. Ela se faz coitadinha, é isso e aquilo. É muito dura, não toma água. Então, isso são todas ferramentas, isso são ferramentas, são ingredientes, vamos dizer, na analogia do bolo. São ingredientes para a gente manipular tudo isso, para que o nosso cliente fique bem, tá? Então, você precisa, primeiro, antes de chegar na cereja do bolo, antes dessa resposta pontual, né? Que essa resposta pontual, no meu modo de entender, ela não existe, sabe? Você precisa trabalhar as questões básicas, fundamentais, basilares da reflexologia, da reflexoterapia podal. E quais são? Faça um atendimento no seu cliente, um super atendimento. Ou melhor, faça para esse e faça para todos. Faça um protocolo geral no pé do cliente. Geral, geral, faça tudo, 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 tudo. Massageia todo o pé, todo o pé, tudo, essa semana. Faça uma avaliação com o seu cliente, perguntar se você está melhor. O cliente, com certeza, vai falar, ah, melhorei bastante, melhorei bastante. Tá, mas quanto você melhorou? Ah, melhorei sete, oito, melhorei dez. Acontece, na primeira sessão, às vezes o cliente fala, nossa, eu estou super bem, nossa, eu nunca me vi tão bem na minha vida. Acontece comigo, não é raro acontecer. Mas a média é de oito, nove, dez, oito, nove de melhora, né? Então faça, então a dica que eu dou para você, Rose, e para os amigos, faça um protocolo geral, geral no pé do seu cliente. Por quê? Porque o seu cliente, com essas características que você traz, ele está todo desalinhado, ele está todo desarmonizado. E você vai conseguir trazer essa harmonia quando você começar a trabalhar a base. E trabalhar a base é fazer todo o pé. Faça com que o corpo dele, ou dela, seu cliente, ou sua cliente, comece a trabalhar num processo do automático, sabe? Você começa a fazer a massagem, o corpo começa a ficar bem, aí o corpo durante a semana, durante os dias, até chegar à próxima sessão, a pessoa se sente bem, se sente abastecida ainda com a reflexologia, com a reflexoterapia podal. Na segunda sessão, faça de novo o protocolo geral e aí sim você começa, sabe? Então não tem como dizer tal coisa, porque a segunda sessão, o seu cliente ou a sua cliente vai te trazer mais elementos, vai te trazer mais respostas de como, porque você vai perguntar. Fica a dica para você, reflexoterapeuta. Pergunta para o seu cliente como foi a semana, se atente aos detalhes, aos detalhes. Ah, eu fui bem durante a semana. Ah, o cliente foi bem durante a semana. Não, isso é pouco. Tem que se atentar aos detalhes. Então começa a se perguntar, você dormiu bem essa semana? Ah, dormi, nossa, dormi bem, que legal. Fazia tempo que eu não dormia bem. Isso é uma anotação importante. E por aí você vai, como que foi o seu humor, vou ter alguma coisa que te irritou durante essa semana. Não, é gozado. Essa semana eu tive de bem, tive de boa, né? Só um casinho ou outro que me saiu do eixo. Com essa conversa, com essa conversa, você vai buscar lá no nosso curso da modalidade das dores físicas, o primeiro curso, aquilo que eu chamo de confiança. Porque para você, Rose e demais amigos, trabalhar com o cliente com essas características, se a confiança não estiver bem sedimentada, bem enraizada no seu processo terapêutico, você e o seu cliente, se vocês não estiverem juntos, com a confiança bem pega mesmo, você não consegue, por mais que você faça, você não consegue entregar para ele ou para ela o resultado que você quer. Então vai a dica da confiança. Na apostila, no curso das dores físicas, tem o capítulo que eu falo sobre a confiança. Deveras é um dos capítulos mais importantes do meu curso, porque é nele que está embasado os meus resultados. Os resultados que eu tenho aqui e os resultados que os meus alunos conseguem, é porque eles investem em confiança. Investir em confiança é coisas que a gente faz aos poucos. Eu não posso, no primeiro dia de sessão, ser muito invasivo com o meu cliente. Ou melhor, não devo ser em nada invasivo. Se o cliente chegar falando tudo e mais um pouco, tudo bem, é ele que está falando. Mas numa primeira sessão, você não deve ficar espesinhando a vida do seu cliente. Foque no primeiro dia, na primeira sessão, naquilo que seu cliente lhe trouxe. Olha, Roberto, eu cheguei hoje aqui com uma dor terrível no meu ombro. Nossa, essa dor terrível, desce pelo ombro, vem pela mão, nossa, dá até choque. O que o Roberto vai fazer? Dica do Roberto. Eu vou me atentar nessa primeira sessão ao ombro do meu cliente. Vou fazer o pé inteiro? Vou fazer a massagem no pé todo? Vou fazer o protocolo geral. Porém, eu vou dar mais atenção no ombro. Por quê? Porque é o que trouxe ele até aqui. Por mais que na conversa dele eu perceba tudo isso que você trouxe, Rose, que a pessoa é ruígida, atora e tal, eu vou focar no ombro. Por quê? Porque eu preciso ganhar a confiança dele. E eu só vou ganhar a confiança dele se ele sair daqui melhor do que quando ele chegou. Melhor, um pouco que você melhora ele. Ele fala, poxa, fui em um monte de lugares, fui em vários lugares, por exemplo. E não tive esse resultado que eu tive indo lá no Roberto. Conclusão, eu quero voltar semana que vem. Então é essa a sacada. Primeira sessão, você tem que trabalhar a confiança e se atentar aos detalhes, naquilo que o seu cliente trouxe. Certo o quê? Mas é bom levar para o caso da Rose. Certo que vamos dizer que a pessoa tem a dor no ombro e tem todas essas características. Obviamente, essas dores musculares que a pessoa tenha, é em função dessas características que você observou no seu cliente. Mas você não deve trabalhar essas características que você observou no seu cliente na primeira sessão. Você deve trabalhar depois a segunda, terceira sessão. Porque a primeira sessão, de novo, você precisa se atentar àquilo que o seu cliente lhe trouxe. Quando você faz isso, o cliente sai, nossa Roberto, poxa, minha dor no ombro sumiu. Cara, estou super bem e tal. Ah, poxa, semana que vem eu quero vir de novo, né? Ou melhorou 80%, ficou um pouquinho. Então, vem a semana que vem. Então, na semana seguinte, quando o cliente chega, aí você faz de novo a questão do protocolo para o ombro e começa a avançar. Você joga com o seu cliente, você fala. Você, pá daqui, pá de lá. Lembra do pá daqui, pá de lá, que eu sempre falo com vocês? Vocês precisam aprender a conversar com o cliente. Fale uma coisa, aguarde resposta. De repente, a resposta que o seu cliente te traz na primeira pergunta é o suficiente para você trabalhar aquela sessão. Não queira abrir a caixa de Pandora, vamos dizer assim, né? Não queira abrir tudo de uma vez. O cliente te traz tudo de uma vez. Ele corre o risco. Se você estimula muito o seu cliente a falar, ele começa, começa, começa. Ele aí começa a puxar lá de dentro coisas que estão lá adormecidas há tanto, tanto tempo. De repente, o cliente se desarmoniza, começa a chorar, se desequilibra. E aí, e você? Será que você está preparado? Será que você está preparada para suportar um cliente chorando na sua cadeira? Acontece. Não é raro acontecer. Sempre acontece. Às vezes acontece porque é benéfico. Às vezes acontece porque o terapeuta passou da conta. Então, o terapeuta, você não deve passar da conta. Faça uma pergunta, uma só para o seu cliente. Ele devolveu para você elementos importantes. Consente-se naqueles elementos importantes. E no dia da terapia, faça o atendimento para aquilo que ele trouxe no dia. Daqui a pouco, o tempo da terapia foi. Terapia é 40 minutos, uma hora. O tempo da terapia acabou. Nossa, mas já acabou. Já acabou. Semana que vem a gente continua. Aí o cliente faz. Poxa, eu estava com dor no ombro. A primeira sessão melhorou. Hoje é a segunda sessão. Nossa, a minha dor do ombro. Poxa, parece que sumiu. Aí aquela dor emocional que ele não havia falado para você, que ele começa a falar. Você fala, poxa. Aí o cliente fala, nossa. Como é que eu estou melhor emocionalmente? Na cabeça do cliente, o que que passa? Ah, eu quero voltar. Se com essa coisinha que eu falei para o Roberto, ele me ajudou. Se eu trouxer a semana que vem aquela outra coisa que me perturba demais, eu acho que ele vai me ajudar também. Então, com isso, você vai trabalhando aos poucos. Isso é ética. Você não está simplesmente estimulando o seu cliente a ficar vindo direto fazer a terapia. Você está fazendo um protocolo ético. Se não, você mexe um monte de coisa, dá o tempo da terapia, o cliente não se harmonizou de novo, o cliente está chorando na sua cadeira praticamente, o tempo dele já foi, o outro cliente já chegou e você, o que que você faz? Vai largar o seu cliente todo desarmonizado, chorando? Não pode. Conclusão, você vai atrasar a sua agenda. Então, você tem que tomar cuidado com esses detalhes. Então, no caso da Rose, que trouxe essa questão para a gente, essa pergunta que ela trouxe, se atenta aos detalhes, uma coisinha de cada vez. E a resposta geral da pergunta, como ela nos trouxe, a resposta a essa pergunta é o estudo de todo o meu curso. É estudar módulo físico, estudar o módulo emocional e me acompanhar os módulos extras que eu faço. De vez em quando, a gente está sempre soltando um vídeo novo, uma dica nova. É acompanhar, porque a cada dia surgem novas coisas, a gente vai melhorando, vai dando outras dicas, tá bem? Então, Rose, é essa a resposta que eu tenho que dar para você. Você não tem uma resposta pontual de você falar, aperta aqui, aperta lá, aperta lá, pelo menos no meu, na minha metodologia, pode ter outros terapeutas que dão um passo a passo. Nada de errado, está tudo certo, mas cada terapeuta tem a sua metodologia. A minha metodologia me diz que você, Rose e os demais colegas que querem aprender a lidar com essas questões, vocês precisam vir acumulando conhecimentos. Acumulando conhecimentos, acumulando conhecimentos, acumulando, acumulando. Chega num ponto que trabalhar essas questões se torna muito natural para você. Você fala, ah, seu cliente está ceia, pode vir, deixa ele sentar aqui na cadeira, a gente vai conversar, vamos começar do básico. Do básico, no começo da terapia, faça o básico. Ganhe a confiança no seu cliente e dê sequência. Na sequência você vai encontrar elementos para harmonizar tudo aquilo que ele vinha sentindo. E aí quando o cliente começa a se harmonizar, às vezes, se liga nessa, hein, se liga nessa dica. Às vezes, tudo isso que você observou no seu cliente, se você souber fazer o básico, o básico que eu ensino, faz protocolo geral, dê atenção ao seu cliente, dê carinho ao seu cliente. Esses efeitos que o seu cliente sente é um efeito colateral de tudo aquilo que está lá dentro dele. Muitas das vezes, esses desconfortos, essas coisas que você observou nele, na terceira, quarta sessão, você avalia o seu cliente naquele dia e fala, pô, esse cliente agora já não é mais aquela pessoa lá de trás. Por quê? Porque você trabalhou, você harmonizou os padrões energéticos. Os padrões energéticos, os padrões energéticos dele melhorou. Então, os padrões energéticos melhorando, todo o sistema do corpo melhora, o humor melhora, o sono melhora, a sociabilidade da pessoa melhora. Ela começa a entender a necessidade da água. Olha, eu estou falando, minha garganta está indo, tem que tomar água. Então, você, com expertise, tem que falar para o seu cliente tomar água. Não é falar para o seu cliente, ó, você tem que tomar água, porque se você não tomar água, não vai ficar certo. Não é assim que se faz. Indicar a pessoa a tomar água, você tem que ter uma certa expertise. Você tem que aprender a usar do seu cliente em prol dele. Exemplo, se a sua cliente é uma cliente vaidosa, está aí a chave. Você vai falar, olha, a água vai te deixar mais hidratada a sua pele, seu cabelo vai ficar mais bonito, né? A cutis vai melhorar, a unha vai melhorar, o seu humor vai melhorar. Então, você não disse para ela tomar água. Você só contou os benefícios da água. Então, indiretamente, você falou aquilo para ela. Sendo que se você falar na lata, no português assim, na lata, ó, você tem que tomar água, a pessoa lá não vai tomar. Por quê? Porque é contra aquilo que ela gosta de fazer. Então, você tem que contar uma história, contar o benefício. Você conta o benefício. Com o benefício, a pessoa fala, opa, só tem benefício aí, eu vou. Por quê? Por quê? Porque o Roberto não me mandou tomar água. Eu não mando ninguém tomar água. Não mando um cliente meu tomar água. Mas eu conto as vantagens da água. E como o nível de confiança dele para comigo está alto, lembra que eu falei da confiança? De novo, confiança. Como o nível de confiança dele para comigo está alto, ele já confia em mim, porque eu já lhe vi a dor no ombro. Eu não vou falar para tomar água no primeiro dia. Eu não vou contar essa historinha da água no primeiro dia. Porque é uma história, para quem não gosta de água, é uma história chata. É um negócio chato. E vai começar a pegar no meu pé. Estou pagando para esse cara para ele pegar no meu pé? Ninguém quer que pegue no pé. Então, essa questão da água, essas outras questões, você tem que levar da segunda para a terceira sessão. De uma forma natural. Confiança estabelecida, né? O cliente está confiando em mim? Aí eu tenho como colocar um assunto mais azedo. Um assunto que ele não goste muito de ouvir. Aí sim, aí ele, poxa, como ele já confia em mim, ele vai absorver aquele conhecimento, aquela dica que a princípio ele não gostaria. Que ele não queria passar por isso. Mas como o Roberto está falando, e ele já confia no trabalho do Roberto, ou já confia no seu trabalho, Rose, ou de vocês outros aí que possam estar assistindo, meus alunos, ele vai na sua vibe. Ele vai fazer o que você está pedindo. Ele vai fazer o que você está induzindo. Tá? Então, tem que usar a despertize. Então, de novo, a resposta para a pergunta da Rose é um acumulado. Sabe quando a gente vai, uma coisa vai acumulando, é um acumulado de coisas. Você vai acumulando, acumulando conhecimento, acumulando conhecimento, acumulando conhecimento, aí sim você tem o protocolo, vamos dizer assim, o protocolo. Porque o protocolo é a lida, é o jeito, é o dia a dia de fazer. Tá bem? Rose, obrigado pela pergunta, obrigado a todos que estiverem aqui com a gente. Lembra você de dar um like aqui no nosso vídeo, se você ainda não deu um like, um joinha para a gente. Deixa a sua pergunta também, que a sua pergunta pode vir aqui para a minha coluna Roberto Rodrigues Responde. Se inscrevam no canal, batemos aí os 10 mil inscritos. Então, chega para cá, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E a gente se vê num próximo vídeo, valeu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.